Muito boa tarde Brasil, já é Natal e começando mais uma tarde a sua aqui na nossa rede TV. Espero que você tenha tido uma noite bem tranquila, bem legal, olá das pessoas que vocês amam, tá? Que tudo tenha dado certo e que esse dia que é o Natal também transcorra com muita paz e muita união aí pra todo mundo, tá certo? Olha, por falar em paz, por falar em união, hoje os nossos convidados, uma cantora e um músico formam um casal que o Brasil adora. Que, aliás, moveu o casamento, curtiu toda a história de amor, tá acompanhando em detalhes como é que eles estão, não é, curtindo essa vida de casados agora. E eles vão estar aqui com a gente pra contar tudo isso. E você, inclusive, vai rever a comentadíssima cerimônia de casamento desses dois artistas e vocês vão ver tudo isso aqui no nosso programa. Eles vão estar na nossa verdadeira roda da fofoca, roda viva da fofoca mesmo, porque conosco vão estar o Vladimir Alves, o Felipe Campos, o Tiago Rocha, todos perguntando, fazendo as perguntas que vocês gostariam de estar fazendo pra esse casal, tá? E como se isso não bastasse, também tem reportagem da Fernanda Bueno revelando os verdadeiros nomes dos artistas. Tem uma lista que é mais antiga, que muita gente acha que conhece, mas tem muita coisa nova que vocês vão passar a conhecer agora, tá certo? Mas antes disso, vamos girar e nós voltamos já já. Bom, e agora chegou a hora da nossa roda viva da fofoca, né? E hoje com convidados muito especiais. Ela já esteve várias vezes aqui no nosso programa. E nesse 2020 tão complicado, conseguiu viver uma linda história de amor. Só ela vai saber explicar como é que ela conseguiu isso, né? Como é que foi viver momentos tão especiais. Mas é sempre rainha. Rainha da internet, rainha dos memes, rainha do bumbum, rainha Gretchen. Aê! Trabalhou, Tess! Não é, Estras! E hoje acompanhada do seu músico preferido, Estras, está aqui com a gente. Muito obrigado, boa tarde a todos. Tudo bom, Estras? Tudo bom, Gretchen? Conta pra gente como é que vocês conseguiram viver uma história de amor em plena pandemia. Foi exatamente por causa da pandemia que a gente ficou junto. Porque quando nós começamos a namorar foi logo depois do carnaval. Eu estava com a data marcada de 30 de março para ir embora para a França. Fecharam as fronteiras. Eu estava justamente na casa dele em Belém. Aí o Tami falou, não vem para São Paulo que aqui está muito ruim. Lá nem tinha muitos casos. Você fica aí onde você está. Falei, vai ter que me aguentar aqui 15 dias. Porque começou a história da quarentena com 15 dias, né? Falei, eu fico 15 dias, tento remarcar a passagem. Olha, eu acho que eu gostaria de tatuar essa foto. Eu falei, mas minha foto, você tatuar? Porque eu acho que essa foto tem uma coisa de empoderamento de mulher, de força. Não é só que você inspira as mulheres a terem isso. Eu gostaria de fazer isso. Mas eu, ó, falei, imagina que ele vai me tatuar, né? Tatuar. Quando chegou aqui em São Paulo, que eu vejo que ele tatuou mesmo, que foi verdade. Eu me senti homenageada, mas eu achei que foi uma homenagem incrível para as mulheres. Porque eu acho que essa é uma forma de um homem, um homem que hoje tem uma visibilidade como ele, mostrar que o homem pode ser homem sem precisar deixar de ser... Sem precisar ser agressivo, de ser assediar e ser um homem de verdade. E dar o valor que a mulher tem, porque ela tem mesmo esse valor. Eu achei lindo o que ele fez. As minhas fãs mulheres amaram. Todas se sentiram homenageadas. Eu recebi, assim, milhares de directs agradecendo ele por essa atitude. Porque entenderam que não foi uma coisa só para mim, foi uma coisa para todas. Dá para mostrar hoje ao vivo? Ela está, no sentido popular da palavra, ela está despelando. É, porque ela está muito recente. Ah, sim. Olha aqui. Ela é gigante. Doeu muito para fazer? Um pouquinho. Foram oito horas de procedimento. Oito horas de procedimento. E aí o cara falou, não sei o que você queira voltar. Eu disse, não, não, bora fazer tudo. Mas isso que é amor, hein? Mas aproveitando a oportunidade, eu sempre falei para ela, eu sempre tive vontade de ir em um programa de televisão e me colocar, tipo assim, num papel de defensor das mulheres. Ai, que legal. Não que eu seja o revolucionista, ou então que eu vá mudar alguma coisa, não. Mas eu acredito que cada opinião, ou cada conceito, ou situação deve ser respeitada. Se eu tenho essa opinião, que é a opinião formada, formada com F maiúsculo, assim eu afirmo, de que as mulheres precisam ser respeitadas e, enfim, afim, afim. Então, eu preciso sustentar isso com uma bandeira, tá bom? Claro que eu não generalizo, eu não posso influenciar ninguém a ter a minha opinião. Mas eu acredito que é uma opinião altamente centrada, entendeu? Sim, com certeza. E, repito, o meu desejo é que as mulheres dominem o mundo. Eita, eu falo. Fala, Vlad. Eu vou contar uma fofoca para você, Esdras. Pronto. Fofoca é o que a gente mais faz. A gente sabe, a gente assiste toda tarde. O último dia que a Gretchen esteve aqui sozinha nesse programa. Ah, peraí. Boa tarde, grupo. Boa tarde, gente. Claro. O dia que a Gretchen esteve aqui sozinha, nós entrevistamos a Gretchen. Aqui no programa e nos bastidores, eu tive a oportunidade, ela falou assim, não, o Esdras é saxofonista. E o olho dela brilhava. Parecia uma coisa assim. Ela falou, você conhece o Esdras? Eu falei, conheço o Esdras e conheço o Esdras Galo também, que é o xará dele e também é saxofonista. E ela ficou toda encantada. Ela falou, olha, então nós estamos assim. Aí, recentemente, a Gretchen disse o seguinte, que este é o homem para toda a vida. O que o Esdras tem que os seus outros relacionamentos não te proporcionaram? Olha, eu acho que vocês que me conhecem há tantos anos e, principalmente, convivem comigo, sabem ver a diferença. Na minha liberdade, eu voltei a ser eu mesma. Eu não era mais eu. Eu não era mais a Gretchen, que todo mundo gosta de dançar livremente, de se vestir livremente. Eu era um protótipo de uma mulher que estava casada e que tinha que seguir aqueles termos de mulher casada para poder ser respeitada. Eu não era mais eu. E eu acho que isso o público já estava sentindo. E quando a gente se conheceu, que a gente fez o carnaval, que eu voltei a ser eu, cada roupa que eu vestia, ele achava mais lindo ainda. Nossa, que lindo, que demais. Eu adoro quando você põe sua barriga de fora. Eu adoro quando você bota essas pernas de fora. que legal, adoro o seu jeito de dançar, adoro tocar a conga para você. A música que ele mais gosta de tocar no nosso show é a conga. Toca, 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 toca. Vai, toca, toca. Rápido, vai, vai. Vamos ver. A conga. Olha. Muito legal. Olha aí. Mas olha, nunca tive tão feliz. É, né? Mais bonita. Vocês estão lindos os dois. Eu acho que um fazendo o bem para o outro. Esse relacionamento, sabe assim, aquele relacionamento que você pede para a vida, vocês estão assim com uma cara boa, né? Tão ótimos. As pessoas que convivem com a gente dizem que nós temos uma energia diferente, que quem está do nosso lado consegue sentir essa coisa que a gente tem igual. E é uma energia que quando junta é tão forte que consegue emanar para as pessoas que estão na nossa mão. Até nas cores que vocês usam, né? Sempre, a gente sempre usa roupa. Nas dancinhas mesmo. As dancinhas que a gente faz toda semana, porque começou numa brincadeira. A gente começou a fazer uma dancinha num dia. Aí, sem querer, passava uma semana. Aí, vamos fazer de novo? Por causa da pandemia, a gente não tinha que fazer em casa. Acabamos fazendo as dancinhas. E agora virou uma coisa que toda semana a gente tem que fazer. Todo mundo adora pedir para a gente fazer as dancinhas. Normalmente, são músicas do Pará, que ele escolhe. Mas já fizemos aquela... Quem disse que nós dois não ia dar certo, que a gente não combinava. Pegando carona nessa pergunta do Tiago, você... Porque você fez muita plástica, né? Aí, teve uma época, sinceramente, que a gente não te reconhecia mais. Ele já fez 27, Gretchen. Você acha que isso... Ele já fez 27. Ele está falando de você. Ele está falando de você. Isso tem a ver com a autoestima das infelicidades, talvez, que você passou? Nas relações? Tem. Tem a ver. Porque, vê bem, na verdade, eu fazia plástica para me satisfazer. Porque eu não estava satisfeita. Eu precisava de um a mais para mim. Agora, em relação ao rosto, não teve plástica. Eu fiz uma plástica só no rosto e eu tinha 30 e poucos anos. Foi há muito tempo atrás com o Dr. Herbert. Que, inclusive, todo mundo pergunta, como é que você mantém esse pescoço com a idade que você tem? O colo com a idade que você tem? Porque, muitos anos atrás, quando eu fiz o primeiro lifting com o Herbert, ele puxou o meu pescoço e ele falou, isso é uma cirurgia preventiva. Quando você estiver mais velha, você não vai precisar fazer. Porque nunca mais vai voltar. Então, você vai continuar igual. Você não vai envelhecendo o pescoço, que é o lugar onde a maioria das mulheres mostra a idade. E quando você tiver 60, 70, seu pescoço vai estar normal. Então, na verdade, eu fiz uma cirurgia plástica só no rosto. O resto foram procedimentos errados, que naquela época não existia ácido alirônico. Era metacrilato. Você pôs, é? Eu ainda tenho. É que o doutor Igor, ele trabalha com o metacrilato que eu tenho. Aqui, ó, tudo é metacrilato. Que é aquele mesmo negócio do Andressa. Que é não absorvível. E eu tinha por dentro da boca. Por que que a minha boca pesava e meus dentes não apareciam? Por causa do metacrilato que eu tinha. Não, Brina. Quando eu fiz a hormonização com o Igor, ele pediu que retirasse. E eu tirei todo o metacrilato de dentro da boca. Não vai retirar? Porque diz que não sai. Na boca, sim. Não sai. Na boca sai tudo. É ruim. É dolorido. Não sai de uma vez. Nada acontece de uma vez. Eu fiz três vezes. E fica que nem uma gelatina, né? Ele fica duro, que nem uma bola. Ficam várias bolinhas aqui, assim. E ele vai pesando o lábio. Conforme ele vai passando o tempo, cada vez ele vai pesando mais. Então, vai fechando a boca. Quando o dentista preparou minhas lenças, ele falou, ok. Eu preparei, tá linda a sua boca, mas ninguém vai ver seus dentes. Porque enquanto tiver metacrilato aí, ninguém vai ver nada. Foi aí que o Igor entrou na história. Ô, Gretchen, mas esse negócio de fazer procedimento, colocar o ácido hialurônico, essa coisa toda. Recentemente, a gente teve o Lucas Lucco, que fez. E aí, se olhou no espelho e não se reconheceu. Em algum momento, de alguma cirurgia ou de algum procedimento que você tenha feito, você se olhou no espelho e falou assim, não, essa não sou eu. Não. Não, em nenhum momento. Você ficou feliz com todos os procedimentos que você fez? Eu sempre... A minha autoestima é muito boa. Eu posso estar... Sempre foi? Sempre foi. Eu posso estar terrível, mas eu acho que tá bom pra mim, acabou. Agora, tem dias que eu me acho mais linda. Aí. Tá vendo? Ah, mas você tá casada com o boto também. Você casou com o boto? Isso é uma coisa muito minha mesmo. Eu me lembro, eu tinha, acho que uns 16, 17 anos, e a gente morava ali no Ipiranga. E naquela época, a gente usava touca, lembra? Pra deixar o cabelo liso. Meu cabelo sempre foi comprido. E eu botava touca e botava aquelas toucas de meia por cima. E a minha mãe, ah, vai na padaria comprar um pão pra mim. E eu abria a porta e a Sula, você vai na padaria desse jeito. Eu dizia, vou. Porque se alguém gostar de mim com essa touca, a hora que eu soltar meu cabelo, vai me amar. Então, é uma coisa minha mesmo. Eu sempre fui desse jeito. Eu não me importava se achavam bonito, feio. Se eu tivesse bem. Você tava tudo bem. Você já fez algum procedimento, Wesley? Já, já fiz. O que você fez? Harmonização facial. Ah, você fez harmonização. Ah, foi recente, não foi por causa da noite que você fez? Acho que no começo do ano eu não fiz. No começo do ano eu fiz harmonização facial. Ficou bem natural. Você fez o quê? Você fez boca? Fiz boca, fiz queixo. Mandíbula. Aqui nas laterais, mandíbula, né? E aqui assim? É, e aqui que eu não sei o nome técnico, mas... Colocou a prótese. Isso. E a prótese também, a prótese capilar que foi assim... Nossa, tinha até esquecido. Assim, de todos os procedimentos que ninguém... Foi o mais punk pra mim. Tem como você tirar pra gente ver? Felipe! 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 É maluco! Olha, até não tem, porque ele hoje fez a manutenção e não tem como tirar. É impossível tirar. Não tem como tirar, mas tem um... Mas você tá vendo de pé, sim, é impossível. É muito boa. Tem algumas imagens lá atrás, lá no meu Instagram, e enfim, tranquilo. Mas não dá mesmo pra tirar. Bem bonito. Porque senão a minha cabeça vem junto. Que história é essa de que você e o Felipe não tem umbigo? Ah, isso é coisa... Intriga da oposição. É mentira? Quer ver meu umbigo? Você tem umbigo? Lógico que eu tenho. Aí! Não, porque na internet ficaram falando que a Cratch não tem umbigo. Ah, o povo não sabe o que falar. Olha aqui, olha aqui, meu umbigo. Eita lá! Aqui, ó, tá aqui. Olha aqui, ó. Tem umbigo, sim. Olha aqui, ó. E tem uma... Uma borboleta aí. Essa internet fica falando que ela e o Felipe não tem umbigo, você acha? Tem umbigo, sim. É, mostra o seu. Mostra o seu agora, Felipe. O Felipe agora inventaram isso de nós. Só faltava isso. Eu fiz uma binoplastia em 2000. Como que eu não tenho? Subiu! Olha lá, tá subindo. Eu acho que tem. O umbigo dele subiu. O povo fala demais. Ah, tá certo. Eu acho que ele mandou fazer esse furo esses dias porque eu não tinha. Felipe não liga. O que ele mandou fazer? Isso por isso que ele mandou fazer esses dias. Isso é intriga na oposição. Mas, assim, deixa eu te perguntar só uma coisa que é muito curiosidade de mulher mesmo. Porque esse sempre foi a rainha do bumbum. Você cuida como dessa parte do seu patrimônio? Aí é que é a parte dolorida da história. Aí é que é a parte dolorida. É treino. É treino mesmo. É treino que nem ele acredita que eu faço. Faz, meu, Ezra. Agachamento, né? Faço. Faz? Faz. Não gosto. Não vou porque eu gosto. Não é a minha especialidade. Eu vou mesmo porque precisa. Mas deu resultado. É que vocês estão me vendo. Eu estou sempre... Não, como é que você faz o agachamento? Agachamento de verdade mesmo. Tem peso nas costas, né? Olha, Ezra, você é um cara que eu percebi que é vaidoso. É tudo ouro isso. Estou chegando lá. É tudo ouro. É tudo ouro. Isso é me joia. Mas aí, nesse lance de vaidade, no casal, quem você acha que é mais vaidoso? Você ou ela? Eita. Os dois. Porque você tem pinta que treina, entendeu? Agora você caiu na onda do ácido hialurônico. Já veio, chegou, dá uma completada no cabelo igual eu completei que estava faltando. Entendeu? Você tem uma vaidade aí que estava meio escondida. Talvez a Gretchen... É, como eu falei, um dos principais procedimentos que me levou do zero a mil na autoestima foi a prótese capilar, que eu fiz com o Zezinho. Tem coisa de zero a mil? Então, assim, é algo que, tipo assim, abriu um portal, eu estava meio dentro de um pântano, no bom sentido da palavra, e reflexão. Então, abriu aquele portal, aquela claridade gigantesca. Mas eu me sinto muito bem, então eu acredito que cuidar da vida, se tiver oportunidade, eu estou tendo oportunidade. E essas oportunidades eu jamais irei desperdiçá-las em nenhum momento e nem pensamento. Uma prótese resolve o que 20 anos de terapia não ia resolver, né? Com certeza. É a prática. E o que ele tem recebido de pessoas, de mensagens de pessoas que ele tem ajudado por causa disso, é impressionante. Olha, que legal. Eles falam a mesma língua, os dois estão na mesma sintonia. Eles estão bem afinados. Mas, Gretchen, o que você foi fazer? Um post que o pessoal ficou, assim, preocupadíssimo na história do divórcio. Pois é. Que polêmica foi essa? Mas quando eu falo aí que divórcio, nem lembro direito quais são as palavras, não é nenhum bicho de sete cabeças. Isso acontece mesmo. Sim, é verdade. Foi em relação ao meu último relacionamento, porque as pessoas ficaram, eles atacaram ele em todos os sentidos. E a mim também, na época que a gente começou a ficar junto. Ah, você deveria ter ficado com ele. Ah, ele sustentava suas filhas. Ah, você só fez sucesso de novo por causa dele. Mentira tudo isso. Mentira, não aconteceu nada disso. Eu fiz sucesso de novo por causa da internet, por causa da Katy Perry. Eu sempre sustentei minhas filhas, nunca deixei ele dar um real para ele. Você convidou ela para o seu casamento? Ah, não, né? Ela acabou de ganhar o neném. É verdade. Ela é mãezinha nova. Então, assim, botei aquilo para ajudar, porque muita mulher fala assim, poxa, fala alguma coisa sobre divórcio, sobre separação. E eu botei o post, normalmente. Aí já começaram os comentários, ah, já se separou, já se divorciou. É porque as pessoas, eles acham que tudo que a gente escreve ali é aquilo que a gente está vivendo. Eu, muitas vezes, posto para ajudar as pessoas que a gente convive. Para ajudar as pessoas, conforme os directs que a gente recebe com os pedidos. Uma coisa que todo mundo pede para mim. Ah, sobre a reposição hormonal. Que as pessoas acham um absurdo eu estar com essa idade e usar um short sem meia. Por quê? Como você consegue? Eu tenho 45 anos e não tenho vontade de estar com mais ninguém. Não tenho vontade mais de viver minha vida. Então, as coisas que eu faço é para ajudar as pessoas. Como ele também faz em relação às coisas que ele fez. Mas não tem nada a ver. Pelo contrário. A idade nunca te impediu de nada? A idade nunca te impediu de nada? Agora que eu estou num momento muito mais segura, muito mais satisfeita comigo mesma. Eu acho que a maturidade, infelizmente, ela chega muito tarde. Porque a gente, quando se cuida, tudo bem a gente ter um corpo bonito com a cabeça de 60. Mas quando a gente não se cuida, você chega com 45, 50, você está com o corpo acabado. E aí vem a maturidade e você se arrepende de não ter feito tantas coisas. Porque você não tinha conhecimento daquilo. Você não sabia como resolver. Você não sabia como encarar aquela situação. Então, eu realmente estou num momento muito pleno da minha vida. Madura, feliz, me sentindo jovem, bem casada. Num trabalho legal que é o que a gente faz junto. Eu não tenho do que reclamar. Pelo contrário, eu acho que 61 anos... E além disso, ainda posso usar... 61? 61. E ainda posso usar de todos os meus direitos de idosa. Posso parar na vaga de idosa, posso embarcar. E pode sair rebolando, né? Agora, eu queria complementar, por favor. Dê licença. Sobre o que ela falou. O que eu acho, não, o que eu acredito achar é muito vulnerável. O que eu acredito é que as pessoas, sem generalizar, que fica bem claro, sem generalizar, elas ainda vivem naquela questão de padrões limitantes, crenças limitantes. Então, quando se tem esses dois, esse casal junto, né? De irmãs, seja o que for, aí a pessoa não consegue pensar um pouco mais no sentido da evolução. Então, fica sofrendo como se fosse um refém dentro de um calabouço chamado frustrações, que chama-se desilusões. Chama-se de idade mesmo. Então, quando você se sente fraco, você quer algo que te faça forte. Vamos supor, eu gosto muito de malhar a Gretchen. Então, se é algo que me faz forte, infelizmente... Malhar? Malhar no sentido de falar alguma bobagem. Hoje, eu estou dando um exemplo. Ah, tá. É. Então, sobre crenças limitantes, sobre padrões limitantes, que é um sistema que eu acredito que faltar muito ainda para mudar na cabeça de muita gente. Mas eu falo isso com todo respeito. Eu acredito que cada um tem o seu livre-arbítrio, né? E também o artigo 5º da Constituição é totalmente para isso. Ele está falando assim, gente, tão lindo. Porque ele acabou de receber o diploma dele de musicoterapeuta. Ele agora vem de música, ele é musicoterapeuta. A gente agora vai trabalhar junto, eu faço barra de axis, sou facilitadora junto com ele. Olha aqui, vamos ver esse casamento tão lindo, que primeiro assustou todo mundo, a gente também ficou preocupado. Nossa, lembra da polêmica na geladeira? Exatamente. Vocês não vão colocar a Gretchen na geladeira? Falou, calma, gente, vamos esperar até o dia do casamento. Pode ser que ela mude de opinião, pode ser que não. Aí você viu, chegou no dia, foi bacana, cumpriu todos os protocolos. Todos, a gente estava muito seguro mesmo. Tomou todos os cuidados. Nós vamos receber agora? Boa tarde, Sônia Abrão e a todos no estúdio. Estou em Belém do Pará, a terra do tacacá, do açaí, do carimbó. E vamos mostrar os mínimos detalhes do casamento do ano. O casamento de Gretchen e Esdras de Souza. Sônia, essa luxuosa festa acontece aqui na balsa do Ilhapu, no Marine Club. Olha com quem eu falo aqui, com Esdras Souza. E eu estou percebendo a maravilha deste casamento na chuva da tarde, que é tradicional em Belém do Pará. É, boa tarde a todos. Sônia, obrigado aí, tá, por essa presença maravilhosa de vocês. Enfim, bom, a gente está sendo recepcionado por essa chuva que é peculiar da nossa região, Belém do Pará, que é a nossa cidade, né? E ser recepcionado num evento desse com chuva, isso significa boas energias, significa coisas boas que vêm por aí, né? E isso, esse voto, essa sensação, eu desejo a cada um de vocês. Esdras, você acredita que a sua união com a Gretchen, ela veio realmente de bênçãos de Nossa Senhora de Nazaré? Com certeza, porque foi ela que nos proporcionou essa bênção, né? Inclusive, Gretchen, aliás, Gretchen e Maria Odete, porque são duas figuras importantes na minha vida, né? Por aí, eu vou casar com a Maria Odete, né? Olha que legal. Então, a nossa Santinha, a Virgem de Nossa Senhora de Nazaré, promoveu isso tudo aqui que vocês estão vendo, né? Então, nós somos gratos a ela e a Deus também, com certeza. Esdras, para terminar, Sônia, vamos mostrar aqui o figurino do Esdras. Olha só, impecável, incrível. E olha, Sônia, eu estou preparando a minha máscara aqui, ela só quebrou aqui, mas eu já estou providenciando o outro, hein? Porque segurança é o lema desse evento, não pode ser menos do que isso. Com certeza, segurança é o lema do evento e vamos continuando, mostrando os mínimos detalhes deste luxuoso evento. Sônia, querida, eu estou aqui ao lado dessa cantora incrível. Essa cantora que é um sucesso no estado do Pará e é uma amiga incrível e madrinha da Gretchen e Esdras de Souza. Viviane Batidão. Viviane, você conhece toda a história de Gretchen e Esdras. Sim, sim. Me sinto muito honrada, né? Sou amiga da Gretchen e conheço a fundo a história aí desses dois maravilhosos e que, graças a Deus, hoje está se realizando um sonho, que eu tenho certeza para a Gretchen, porque a gente sempre busca o amor, né, Sônia? A gente busca o amor. Enquanto a gente está vivo, a gente quer amar e ser amado de verdade, é isso. Sou madrinha, estou muito feliz. Sônia, a festa, ela atende todos os protocolos contra a Covid-19. Na entrada, a aferição da temperatura. Na entrada do Ilha Pool, os convidados recebem álcool em gel e máscaras personalizadas. Gretchen e Esdras. A gente continua mostrando os mínimos detalhes do casamento do ano, o casamento de Gretchen e Esdras de Souza. E eu tenho a satisfação de conversar com a arquiteta, a arquiteta de eventos, a decoradora Fátima Petrola. Fátima, conte um pouco para o programa A Tarde é Sua, para a Sônia, para todos os comentaristas e para o Brasil sobre o luxo dessa festa. Olha, foi um desafio para a gente fazer essa festa, pelo local, é um local inusitado, é um local muito pitoresco, que a gente tem toda na bela do rio. A gente está dentro de uma balsa, que é costume nosso, ter balsa, ter restaurante balsa. E a gente procurou atender o brief que a Gretchen passou, que era fazer uma decoração nos torres de azul serenite, que eram os torres do manto de Nossa Senhora, ela queria muito. Eu te garanto que foi um desafio que durante 20 anos de profissão, eu nunca fiz nada com isso, com esse azul. Então a gente apostou nesse tie-dye, nessas cortinas todas de línio de tie-dye, as passadeiras de mesa também de tie-dye. Foi daí que surgiu e usamos flores brancas, flores do sul, que são flores que ela queria muito branca e nós não temos na nossa região flores brancas. A gente trouxe as flores do sul, mas aqui a decoração é apenas um detalhe, a gente tem esse cenário maravilhoso, que é isso que a gente quer mostrar para o Brasil e para o mundo. Então, Sonia, o casamento do ano é aqui em Belém do Pará, como eu já disse, as margens da Bahia do Guajará, contemplando esse pôr do sol incrível. Vamos mostrar agora o bolo do Esdras e da Gretchen. Olha que bolo maravilhoso, muito bonito, cinco andares, com a grife, Gretchen e Esdras. Olha, Sonia, esse momento de muita emoção, a chegada da noiva. Ela está aqui já, olha só, no famoso Pô-Pô-Pô, o barco típico da região norte. Lá vem a noiva, ansiosa, feliz, alegre. E a noiva espera aqui na capela, uma capela montada aqui no Ilha Pô. Olha esse momento inusitado, os canoeiros estão saudando a cantora Gretchen. É muita emoção. E a noiva espera aqui no Ilha Pô. Lembra de outubro de 2019? A risada da Fafá? Aquele ato de fé, aquela processão, o que unia vocês ali? De quando começaram a buscar o cantinho de vocês, com toda aquela energia, com todo aquele amor e cuidado em fazer um outro feliz? Segura na minha mão e acredita. Acredita e vive essa história comigo. Maria Odete Brita de Miranda, é de livre e espontânea vontade que tu aceitas casar com Esdras Azevedo de Souza? Sim. Ela teve mais convicção, hein, Esdras? Repetindo. Sim. Em nome da lei vos declaro casados. A veces não há explicações. Eu te traigo em Barranquilla e tu me pensas em Londres. O que sentimos nos faz forte, mais que o orgulho, mais que a morte. Porque o invierno foi primavera, chegaste para cambiar minha sorte. Chegou a hora e eu tinha o arco. Satisfação de conversar com esse casal incrível e amado, venerado pelo Estado do Pará. O programa A Tarde é Sua com a Sônia Abrão não poderia jamais estar de fora. Gretchen e Esdra, falem da emoção de vocês para a Sônia Abrão e para o pessoal no estúdio. Ai, Sônia, eu estou muito feliz de você ter mandado sua equipe, você sempre presente na minha vida em todos os momentos. Vocês todos, né, Filipe, Vladimir, Tiago, que estão aí, eu quero dizer para vocês que foi um momento único. Só quem vem para cá é que sabe a emoção de viver o que esse povo tem para dar para a gente. Meu coração está em festa, principalmente uma semana de estusírio, onde tudo aconteceu. Então, eu quero só dizer que eu estou muito feliz, você me conhece, você sabe que é verdade. Sônia, obrigado, tá? Eu sou seu fã, gosto do seu programa pra caramba, de todos que fazem parte dessa equipe maravilhosa. Obrigado de verdade por vocês estarem aqui com a gente, a prestigião da nossa festa, aliás, de todos nós. Grete, durante os preparativos do seu casamento, os preparativos, o comentário era geral no Instagram, olha o que eu vou lhe falar, no Instagram, no Facebook, em tudo. Grete, que você, vocês dois, e que você era uma noiva, é uma noiva calma, amável, super calma. Verdade, porque toda a minha equipe me deu muita segurança. Eu sabia que eu não precisava me preocupar com nada, que tudo sairia perfeito. Como vocês estão vendo, nós tomamos todas as precauções, a gente só tirou a máscara para falar com você, que as nossas estão aqui. Eu já ia falar, é verdade, ela só tirou a máscara para falar com a gente, porque desde quando ela chegou, no Popopo, o barquinho de Belém, já veio de máscara. Mas agora, tá tudo bem. Agora a gente pode, pra falar com vocês, e dizer que essa calma foi porque eles me passam toda essa segurança. Grete, eu já fiz essa pergunta para o Esdras. Nossa Senhora de Nazaré, ela colocou o seu grande amor no seu caminho? Com certeza, com certeza. Inclusive, ela tá aqui, ó, no meu pescoço, como vocês viram, tava no meu terço, tava como tema do meu casamento todo o tempo. As cores azul e branca do meu casamento é em homenagem a ela, e eu com certeza, mesmo não tendo a corda, que eu fiz uma promessa de que eu iria na corda esse ano. As pessoas do Brasil não sabem o que é ir na corda, mas os paraenses sabem. Esse ano eu não vou na corda verdadeira, mas eu vou cumprir a minha promessa. Se Deus quiser, Esdras, quando você viu a Grete chegando de Popopô, Sônia, o Popopô é um barquinho tipicamente da região norte. Qual foi a sua emoção? Fale aí pro programa, a tarde é a sua. Então, o casamento é em cima do rio, né, sobre o rio, né, e do outro lado tem floresta, tem mata, tudo que eu amo de paixão. E quando ela veio no Popopô, que é um dos barcos, das embarcações peculiares de Belém do Pará, nossa, subiu assim uma emoção tão grande, né, veio uma emoção tão grande e imensurável, imensurável, porque, enfim, energia, a gente gosta muito de energia boa e a gente acaba, tipo, puxando e atraindo essas energias boas. Eu tô muito feliz, muito. Agora, pra terminar, mostre que o programa, a tarde é sua, esse vestido maravilhoso, mostra aí, Grete. E a novidade, né, eu casei de tênis. Grete, muito obrigado, um grande abraço e muitas felicidades. Obrigada, beijo, Sônia. E uma salva de palmas pro casal. E o nosso casamento, inclusive, foi, nós batemos o pé de fazer exatamente por causa das pessoas de eventos. Que na hora que a gente, eles até sugeriram pra gente, vamos fazer um casamento só vocês e as testemunhas. Ele falou, não. Aí você é uma influenciadora, você faz um casamento assim, todo mundo vai querer fazer um casamento assim e acabou o ramo de eventos. Sem músicos, sem bandas. Sem nada. Então, ele falou, não, vamos fazer a coisa mostrando que dá pra todo mundo voltar a trabalhar com cuidado. Então, por isso que nós fizemos. Porque a gente sabe como os músicos, os artistas, as pessoas de eventos estão passando fome mesmo. Essa semana, um músico lá do Pará, ele fez uma postagem muito justa. Quer dizer que quando começou a pandemia, todos se aproveitaram de nós. Com lives, músicas o tempo todo pra entreter todo mundo. E agora? E agora pra gente voltar? Eu vivo dos meus shows, nas boates gays, no carnaval, nos trios elétricos. Ele faz shows também o tempo todo. E aí? Tudo bem, nós dois nos reinventamos. Aproveitamos a pandemia. Eu fui fazer o curso de barra de axe. Ele terminou o mestrado dele, a pós-graduação dele de musicoterapia. Mas e os outros? Nós dois somos só dois. E o resto dos artistas? O resto das pessoas? Os holds? Os técnicos de som? São pessoas que ninguém pensou nesse momento. E todo mundo faz parte dessa alegria que a gente passa pras pessoas. Então, a gente tinha que fazer isso em prol das pessoas. Tá sendo difícil pra mim. Tô longe dos meus filhos. Então, a gente vai ter que esperar quando der tudo certo. Falando do Tami, como é que tá a sua experiência de avó do Bento? Bom, na verdade, não é só do Bento, né? Não, é. Eu tô com vários netos agora. E é a coisa mais gostosa que tem, porque você pode curtir sem ter obrigação, né? Você vai lá, que lindo e tudo mais. E depois você volta pra casa. Mas eu sou uma avó que não adianta, né? Eu sou muito... Eu amo beber, você sabe disso. Eu amo cuidar. Na época que o Gabriel teve a nenenzinha, eu tava lá. Então, os primeiros 15 dias, eu falei pra esposa dele, ó, vai dormir. A noite é minha. Você fica de dia com a neném e eu fico de noite. Pra ela poder descansar, porque depois eu ia vir embora e ela não ia ter oportunidade. Com o Bento também, ele chegou logo no comecinho de fevereiro. Eu tava na casa dele, então também dei uma força. E por mim, olha, se eles quiserem deixar comigo, eu acho que é ótimo. Gretchen, você sempre teve essa questão da transexualidade do Tami muito bem resolvida, não? Não. Não. E nenhuma mãe, nenhum pai tem. É uma coisa que na hora que você fica sabendo é um choque, até você entender tudo o que tá acontecendo. Mesmo você já sabendo? Sabia. Eu desconfiava. O tempo todo eu desconfiava. Eu tinha, tem coisas que mãe é mãe. A gente percebe e eu notava certos comportamentos. Quem pegou a primeira vez fui eu. Eu que cuidava de todas as contas dela, de pagar a conta. E vinham contas, assim, de telefone de uma hora e meia, duas horas de madrugada com uma certa menina. Então, ninguém vai ficar conversando duas horas de negócios às duas da manhã, né? Então, eu comecei, eu falava, Tami, você gosta de mulher? Se você gostar, não tem problema, você tem que falar pra mim, você tá louca, você tá me chamando de sapatão? Onde já se viu? Eu não sou nada disso. Mas, na verdade, nem ele sabia. Como ele diz, eu mesma me cobrava por que eu olhava pra uma mulher e sentia atração por uma mulher se eu não podia. Então, é uma coisa que a gente vai aprendendo junto, a gente vai crescendo junto. Ele me ensinou muito, eu ensinei, a gente aprendeu junto, a gente sofreu junto. E hoje a gente pode ser um exemplo pra todo mundo de que o que importa é o amor. Você se sentiu culpada em algum momento ou não? Não. Nunca? Não. As pessoas queriam julgar uma culpa em mim. O tempo todo diziam, é porque você casou um monte de vezes, então ela não quer saber. Ela não quer saber porque você... Tem trauma de homem. Ela viu que homem não dá certo. Não, não me sinto de jeito nenhum culpada, em hipótese nenhuma, até porque o homossexual, ele nasce homossexual. Ele não vira homossexual. Simplesmente ele diz assim, ah, hoje eu quero ser homossexual, porque ele não vai escolher ser discriminado, ele não vai escolher ser maltratado, ele não vai escolher passar por homofobia. Acontece. E muitos passam a vida inteira sem assumir. Muitos que eu hoje conheço que são, e são casados, e são obrigados a viver com aquela mulher, quando tudo que ele queria era sair daquilo, aquilo machuca ele, aquilo incomoda ele. Não estou falando só de mulher, não, estou falando de homem também. Sim, claro. Eu conheço homens casados que por eles, eles não queriam nada daquilo. E casaram porque o pai é evangélico, a mãe não aceita para não decepcionar os outros. Sempre pensando nos outros, né? Sim. E aquela campanha que o Tami protagonizou, que parou a internet, como vocês lidaram com as críticas naquele momento? O Dia dos Pais. Nós nos juntamos. Nessa época a gente já estava junto e foi uma das coisas que ele aprendeu a conviver, porque ele nunca tinha vivido com pessoas homossexuais assim tão próximo. E ele se juntou a nós, nós entramos numa reunião e conversamos. Olha, vamos nos blindar, o importante é que a gente fique bem. E pronto, e deixa as pessoas falarem. Ele não se aguentava, ele vira e mexe, ele dava umas respostas, porque ele não consegue segurar muito. Mas o Tami segurava a onda, eu também, algumas vezes a gente acabava respondendo. Mas é difícil, sempre é difícil. Eu fiz uma postagem dele com o bebê há poucos dias e os comentários eram aqueles que vocês já conhecem. Ele não é quem é o pai dessa criança, ele não é pai coisa nenhuma. Então, a gente tem que passar por isso toda hora. Como foi para você, Azez? Então, foi um misto de novidades. Na verdade, a primeira performance que eu fiz com ela, Valendo, foi num bloco Agrada Gregos aqui em São Paulo, que dá mais de 800 mil pessoas. É maravilhoso, né? Foi. Então, ali, eu disse, vamos ver como é que é esse negócio. Vamos ver como é o mundo dessa rapaziada toda. Então, há de se parar um pouco, refletir. E se você tem um pouquinho de evolução, se você tem um pouco de bom senso e respeitabilidade com o próximo, você tem que ver, tipo, aquela floresta ali tem uma coisa que eu não curto, mas eu vou lá para apreciar. Bora ver como é que é. Então, eu gostei, eu achei muito, uma reciprocidade muito legal deles todos, uma respeitabilidade muito legal, um mundo altamente organizado e que eu passei a respeitar. O fato de eu passar a respeitar o movimento, o movimento LGBT, se é assim que eu posso falar, isso não quer dizer que alguém vai dizer, pô, mas tu, por que tu tens que fazer? Então, eu estou olhando para essas pessoas com um olhar, no bom sentido, respeito a outra palavra, com menos preso. Opiniões desse tipo que vêm até mim, eu apenas pego um papel, rasgo e jogo fora. Está entendendo? Porque o silêncio é uma das nossas armas. Quem sabe usar o silêncio tem um escudo muito, muito poderoso, né? Então, assim, foi uma grande novidade para mim. Eu acredito, eu não acho, eu acredito que eu cresci espiritualmente também, como pessoa, como pessoa que está ali no seu canto reservado, só fala se você tiver certeza que você tem que falar. Se você tiver um fundamento, um assunto, onde que é isso aí? Qual a pesquisa? Então, eu me sinto muito gratificado, muito grato, né? E por falar em grato, porque uma das palavras que eu tenho usado muito é a gratidão, né? Então, quando eu começo a falar muito essa palavra gratidão, todos os dias, seja amanhecer, anoitecer, etc., da minha vida, do meu caminhar, é incrível como eu atraio coisas. É igual a barra de águas, que são 32 pontos da cabeça que a gente usa. Claro que a pessoa tem que permitir. Então, a barra de águas é diferente de você vai ao médico e ele prescreve um medicamento para você. Não, você não precisa perguntar nada para ninguém. Somente se permita, se permita que as coisas vão fazer assim. E foi depois que ele conviveu dentro da casa do Tami, que ele viu o mundo verdadeiro, uma família de homossexuais. E eu preciso respeitar essas pessoas. Você não conhecia ainda esse mundo, esse mundo LGBTQI+, que eu também não gosto muito, mas tem que usar LGBTQI+. Enfim, você não conhecia, você não tinha curiosidade em saber, era machista. Por que isso? Acho que faltavam muitas oportunidades. Me faltou oportunidades. Lá em Belém, existiam alguns lugares que eu tocava que a predominância do LGBT era constante. Mas não que me forçasse a conviver. Mas assim, não é a palavra forçar, não é a palavra essa, foi mal colocada. Mas quando eu me deparo com um mundo desse que é totalmente diferente, eu começo a olhar, tipo, a partir, vamos colocar, a partir do Tami, a partir de então, com muita cautela, com muito cuidado, muito zelo e respeito também. Enfim, olha, se eu for falar muitas coisas aqui... Eu acho que é muito legal esse depoimento dele, porque muitos homens têm esse preconceito e ele passou por esse momento, conviveu, entendeu, sabe como é agora e ama. Hoje ele tem um sentimento de amor por essas pessoas e eu acho que é isso que é legal. Eu acho que essa mensagem que ele passa, que é uma das coisas mais importantes que ele passa, é você se dar a oportunidade de conhecer, pelo menos, de saber como é. Amor, posso posar? Então, eu posso, enquanto vocês estavam falando, eu estava procurando aqui algo para justificar algo. Para justificar algo, ficou algo totalmente filosófico, né? Não é? Então, assim, eu acredito que existem etapas, etapas, escadas, escadas e montanhas da vida de cada um de nós. Você não chegou nessa etapa ainda. Eu digo no sentido de, ah, não, isso aqui eu não estou mais afim, por exemplo, eu, eu não estou mais afim de tocar certo estilo de música, apesar de ser um músico que toco de tudo. Eu posso considerar assim, né? Do erudito ao nosso carimbó. Sim. Eu posso afirmar isso. Então, eu preciso fazer minhas escolhas, né? Então, eu acredito que, respondendo a tua pergunta, eu colocaria nas mãos dela a palavra escolha, né? Eu acredito que poderia ser assim. Esse é o respeito que eu te falo, que existe entre nós. Eu ia perguntar isso, quando fala assim, amor, você deixaria? Ele não tem essa história de você deixa, essa coisa de machismo, não existe. Para a gente que é mulher, ouvir uma coisa dessas, ofende. É porque não existe isso com ele. Não existe. É um ponto de vista apenas meu, porque se eu chegar com ela, depois de estar casado com ela, dizer, não, placa de proibição. Proibido seguir, proibido dobrar, proibido fazer, quer dizer, assim como eu fui alguns anos, anos atrás. Muitas placas de proibições. Então, eu como marido dela, eu não posso chegar e dizer, não, porque senão eu vou estar me envolvendo ou voltando para aquele lugar de padrões limitantes e etc. É coisa que eu não olho, eu não quero nem que seja uma brisa desse negócio que bate em mim, eu só olho de longe e não, eu quero olhar para ali agora. Mas você posaria? Não, hoje não. Não? Não, para quê, né? Por causa do Ezra ou não? Não, por causa de mim mesmo. A Avenida Paulista toda, Gretchen, né? Gretchen, 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 Gretchen. Eu não faria feio, mas não posaria. Um milhão e meio de casada. Eu não faria feio com certeza, mas eu não posaria. É o que ele falou, é momento. É, não é momento. Nosso momento não é mais esse, nosso momento é outro. Então, vamos ver se o casal pensa realmente igual. Vamos lá. Olha, quem vocês colocam na geladeira e quem vocês dão o tapete vermelho. O casal. Eita, cadê? Quem são? Não, vocês escolhem. A gente escolhe, é? Quem vai para a geladeira e quem vai para o tapete vermelho. Bom, em primeiro lugar, aquele advogado que advogou contra a Mari Fé. Na geladeira. Aquele tem que estar... Não, com gelado para sempre. Exatamente. Ah, então pronto. E esse, como se preocupou? O advogado do caso. Eu não sei nem o nome dele. Aliás, não dá sorte falar. Não, dá bem. Vou para o advogado do caso. Isso. Vai para a geladeira. Estupro moral, estupro psicológico. O tal. Põe para a geladeira. E para o tapete vermelho? Ah, eu ponho ele para o tapete vermelho. Eita, é hoje. É hoje, Fê. Não é para fazer propaganda, mas eu acho que ele hoje é um exemplo para o homem que quer assumir ser homem de verdade. Que respeita a mulher, que respeita o ser humano, que respeita as adversidades e que se dá a oportunidade de saber como é. Porque como é que você vai respeitar uma coisa se você nem conhece? Como é que você vai saber se é bom ou não? Se você deve respeitar ou não? E eu acho que ele é um exemplo disso. Ele se dá a oportunidade de saber como é. E para quem você dá o tapete vermelho? Para ela. Então, está vendo? A lua de mel continua. Ah, vai continuar sempre. Para ela, por quê? Posso explicar? Porque, em poucas palavras, porque ela é uma mulher empoderada, é uma mulher que ela luta e sempre vai lutar pelo que ela quer e não pelo que os outros dizem para ela fazer. Porque eu já sou assim, eu já era assim. Hoje eu estou mais por causa dela, porque ela é uma mulher que respeita também, é uma mulher que, enfim, ela é exemplo, sem generalizar, para muitas mulheres. Maravilha. Olha aqui, então toca uma música para a gente, não querendo abusar de você. Imagina. Para a Gretchen, para todos nós, para a gente fechar esse papo maravilhoso. Qual a que você gosta? A que eu gosto? Bom, é muito recente. Onde a gente chegou, Daísa e do Di Ferreiro? Ah, essas bem novas ele não conhece. Ele conhece a tapioca? Que tapioca? A tapioca do Felipe. A hora o Felipe canta. Qual é? Você não conhece? Vai fazer o nosso sócio não parar. Olha a música do Felipe. E ele dança, dança pra Gretchen. Ele se inspirou em você. Ele se inspirou em você. Olha lá. Meu Jesus. Que legal, hein? Eu adoro. Olha a música tapioca. Olha lá. É essa. Olha a letra. Essa é a tapioca. Gente, fiquei com tapioca. Essa é a tapioca. Gente, eu adorei. Essa é a musicatura qual que é baixo astral. Não, mas toca aquela aqui. Então, toca o que você quiser mesmo. Aquela que você entrou, do Dire Street. Ah, tá. Olha. Olha a música. 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 Ele falou que ele toca tudo, Sônia Abrão. Eu quero fazer um desafio agora, ele trocar uma música gospel. Olha, tem uma maravilhosa. É mesmo. Aleluia. É linda. Só você, vai. Aleluia, 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 aleluia. Nossa, que lindo. Agora, para fechar, falta o carimbó. Como é que ele veio para São Paulo e não toca o carimbó do Pará? O que ele veio para São Paulo e não toca o carimbó do Pará? É. O que ele veio para São Paulo e não toca o carimbó do Pará? Da gente esclarecer muitas coisas Acho que foi muito legal Da gente falar dos nossos projetos E mostrar para todo mundo Que a felicidade existe Que todo mundo pode apostar Que todo mundo pode ir atrás E em vez de ficar julgando as pessoas Viver a sua vida e procurar a sua felicidade Exatamente, fecha Eu acredito que a vida está passando muito rápido Não tem mais tempo para nada Então se você perder tempo Com frustrações Com pensamento de dívida e etc O que vai acontecer amanhã? Não Primeiro que o futuro não pertence a nós Então se você se amar primeiro E você vai permitir se viver melhor Exatamente Nossos aplausos de fé Muito legal Um lindo 2021 Parabéns Parabéns Olha, você já está sabendo dos prêmios Do Festival de Prêmios Realizando o Sonho, certo? E se eu disser que tem uma forma De você duplicar ou até triplicar As suas chances de ganhar Então faz assim Abra agora a câmera do seu celular Aponte aqui para o QR Code Porque você vai ganhar 150 pontos Mas porra, porque ele fica aqui na tela Só por 3 minutinhos E conforme você vai acumulando pontos Você aumenta as suas chances de ganhar E quando você pegar mil pontos Aí você ganha um bilhete extra Para participar dos sorteios E durante a semana Você tem a chance de acumular Até 3 mil pontos em nossa programação Ou seja, triplicar as suas chances A hora é agora Então pegue os seus pontos e participe Mas olha, isso só vale Para quem é assinante do Rede TV Plus Tá certo? E agora vamos ver o recado Do Nelson Rubens Fala aí, Nelson Ok, ok Veja Sabe aquela viagem maravilhosa Que os famosos sempre fazem? O que você acha de conhecer Cada pedacinho desses paraísos, hein? Sem precisar colocar a mão no bolso, né? É esse presente que a Rede TV Quer te dar neste ano novo No dia 31 de dezembro agora Você pode ganhar uma viagem No valor de 15 mil reais Para curtir qualquer lugar do mundo E o melhor Sem comprometer todo o seu salário Com um monte de boleto É, mas para se dar bem Você já sabe Precisa assinar agora Então aponte a câmera Do seu celular aberta Para esse quadradinho aqui na tela E garanta já o seu passaporte Para a melhor promoção dos últimos tempos, hein? Você vai precisar somente De menos de 75 centavos por dia Para concorrer As melhores férias da sua vida Não deixe essa chance passar Assine, assine agora Ok, ok Eu aumento Mas não invento Tá aí Vamos girar e nós voltamos já já Bom, vamos ficando por aqui Aproveitem bastante, né? De um jeito muito tranquilo Na paz mesmo Esse Natal Que ainda tem muito tempo pela frente hoje E a gente se vê na próxima segunda-feira Se Deus quiser Já em compasso, ó De ano novo, tá bom? E com muitas novidades para vocês Super beijo Feliz Natal mais uma vez E até segunda Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente